O inimigo está no controle de todos os objetivos. O inimigo está no controle de todo. O inimigo está no controle de todo. O inimigo está no controle de todos os objetivos. O inimigo está no controle de todo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vão para ver! Frições! Vão! Frições! Frições! Eu vejo um soldado! 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 Quem é o soldado? Esse é o немец! Olha! O soldado! Esse é o soldado! Esse é o немец! Esse é o soldado! Vão! Fritz! Olha! Nenhum soldado! Vão! Fritz! Vão! Vão! Não, 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 não. Eu vejo um soldado americano! Ei! 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 E aí? E aí? Vámonos! 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 Vem com os soldados!